Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League, e dessa vez tô aqui com o Pagode, fala aí Pagode! E, mano, eu trouxe ele aqui para fazer o seguinte, não vai ser apenas 1v1, eu contra ele e algumas coisinhas, vai ser eu e mais 3 bot contra ele e mais 3 bot, e, mano, vai ter Rumble, o Bush é duas vezes mais rápido e também, o que eu botei, tem, o que eu botei? Ah, explosão no contato, vai ser uma loucura, vamos lá Pagode então, eu vou entrar no time Blue, pode entrar no Orange, e lembrando que não tem, ah, ô Pagode, não tem replay do gol, hein? E... Tem que tá ligado, hein, no replay. Eu ficava só na espera, os botes faz gols e eu chutei pra eles. É, deve ser isso aí, ai, o Bush tá rápido, você me esquece, os botes já se mataram ali no meio. Ó, gol! Meu amigo. O bot tá maçã. Ai, meu, bot... Calma, e agora eu vou poder usar o Rumble, né, finalmente, depois de 5 vídeos seguidos. Beleza, eu vou filmar, que eu não podia usar o Rumble, agora eu posso. Nice, vai lá, Imp. Ah, mano, alguém ficou vivo ali, velho. Porque eu coloquei explosão no contato mesmo. Não. Foi explodinho? Sim. Ah, tu que tá no gol ali camperando, Pagode? Ah, não, é o Wolfman, é o Wolfman. Vai, vai. Ah, não. Cobote. Calma, é que eu tenho um poder ainda que eu quero usar na hora certa. Ah, tem um espinho aí. Não, é esse aqui mesmo. Uh, uh, calculado, calculado. Ah. Calculante. Na real, quem tirou foi o Wolfman. Ah, mas é o que eu tinha, pô. Nossa, o Bush tá rápido, mano. Meu amigo. Sai daqui. Ah, beleza. Eu me teletransportei com o Bot e fui explodido. Oh, tu viu o que aconteceu? O Bot chutou o outro e ele bateu na bola. Calma. Isso aqui é minha. Meu, se prepara aí, Pagode. Se prepara. Que? Já acabou o poder? Ah, não tem como. Não tem como, velho. Como que acabou o poder? Ah, não. Boa, Imp. Meu Deus, ele nem viu o gol. Bot troll. Nossa. Bot troll não joga. Eu sou, né, velho? Sai. Esperando o replay. Meu amigo. Não, né? Não, não. Nossa, muito calculated. Não, velho. Boa, nossa. Meu time tá jogando de tudo entrosado aqui, mano. Na moral. Ai, tô pior que os bots. Vai, vai lá. O que que tá acontecendo? Não, não, não. Ah, ele errou, velho. Tô meio fake. O que que tá acontecendo? Boa. Ai, foi mal. Sorry, Imp. My bad. Nossa, ele chutou. Cadê? Eu não consigo te identificar, tu ali na parede. O bot não vai te responder, tá? Ah, vá. Calma. Se tu ver alguém explodindo os caras, sonho. Vai, bot. Só fazer. Nossa, mano. Olha isso, velho. Show de explosão. O que que tá acontecendo? Ih. Ah, não, velho. Meu Deus. Nossa, essa aqui não tinha nem o que fazer, né? Olha o Wolfman, mano. Olha o Wolfman, mano. Ai, eu não paro de explodir, velho. Já fiz umas 30 vezes. Tu ganhou o Exterminator ali, cara. O cara tá só na explosão, mano. Oh, tu percebeu que tu tá pior que os bots, né? Literalmente. Menos que o Tusk ali. Não, o Tusk é meu cachorrinho. Ah, não. Ah, eu tentei fazer uma jogadinha. Tem que pegar o poder bom, peguei acho 30 vezes furacão. Ah, furacão é... Não, mas tu sabia a maneira certa de usar o furacão é God. Ai, foi mal o Sundown. O bot que tem nome de Protetor Solar. Ah, olha. Ah, apelou, hein? Apelou, hein, pagode? Apelou, hein? Apelou, hein, né? Não, não, não. Ah, mano. Às vezes eu penso que é boost infinito, eu começo a ir pra frente loucamente. Calma, voltar aqui, pegar o boostzinho. Os bots tão se matando? Mano, não vem boost, ferrou. Nossa. Calculado. O cara falou, os bots tão se matando, eu matei o cara e o cara me matou. Sou o bot. Entendi a referência. Vai lá, Protetor Solar. Ah. Olha isso, velho. O índio só vai explosão, velho. Literalmente, te explodiram seco ali. Nossa, mano, todo mundo pegando o desentupidor ali. Tirar a bolinha. Cadê o pagode? Cadê o pagode? Ah, tô por aí, velho. Cadê tu? Ah, tô te vendo. Relaxa, tem uma coisa guardada pra ti aqui. Ah, o quê? Eu buguei. Eu titei no chat. Vai pegar um socão ali. O quê, mano? Eu te chutei, não aconteceu nada. Jogo bugado. Ah, jogo contra, velho. Meu Deus. O Imp joga demais, mano. Dois gols pra cada. Errou. Tirei. Aí é gol. Aí é gol. Ah, não foi, mano. Ai, tu sugou, né? Safado. Olha o filme, me explodiu. Surguei pro gol. Calma, a bola vai vir. Ó, o pagode ali, brutal, mano. Se eu fizesse um dunk, aí ia me aposentar, velho. Nossa, que bom que congelaram. O pagode ali voa. O que que tá acontecendo? O que que meu time chuta pra trás, né? Verdade, mano. Teu time tá metendo umas bolinhas pra trás. Ah, o Tex, mano. Calou. Ó, mano. Ai, boa. Boa, Stick. O que que tá no meu time? Nem vi. O Protossolar, o Stick, o Imp. E no Teotex, o Wolfman e o Tusk. O Wolfman é ruim, mano. Só quero deixar bem claro. É, injustiça é isso, né? Ah. Eu vou aí. O que, mano? Ai, eu sou muito burro. Meu Deus. Ah, não. É sempre o Wolfman. Eu usei o Espinho e o cara usou o teletransporte, velho. Cancelou. É sempre o Wolfman que... Que me trola. Ah, calculei muito errado. Eu nasci e eu explodi, ó. Eu vi. Tu nasceu e eu explodi. Relaxa, Imp. Gol contra. Sai. Nem congelou a bola, né? Não sei. Não sei. Mas me salvou, porque ia ser gol contra. Sai. Ai, favorei. Ih, foi tu, né, Pagode? Admiti aí. Foi tu que cruzou. Aí, ó. Tu deu o passe por... Ô, mano, o Imp. É trick do Imp, cara? Obrigado, Imp. Eu tô quase pior aqui, hein? Calma. Ah, errei, mano. Não creio. Quase. Vou botar aqui secasso. Beleza, Tom Down. É o protetor, né? Te falei. Não. Não. Ah. Tá aí, o teu gol, Pagode, não saiu ainda? Eu já fiz, velho. Ah, tu fez gol. Ah, tu fez aquele lá de espinho, na verdade. Nossa, eu tô brisando aqui. Sai. Sai, tu. Ah, não. Dei o gol pro Tex, mano. Foi o Tusk, quer dizer. Porra, o Tex sai com o espinho, não. Gostou na bola, velho. Ah, não. Eu tive que tá futro, ó. Nossa. Calculado. Ah, mano. Quem congelou? Tira aqui pro ladinho. Sai. Ah, Tusk. Pô, Tusk. Eu tirei o Tusk. Não foi culpa do Tusk. Nossa, o Dunk. Beleza, Pagode. Anotei. Relaxa, anotei aqui no meu caderninho de nunca mais vou chamar pra guerra. Beleza. Acaba. Pegar aqui o poderzinho. Ah, ele errou a bola. Oh, os bots do teu time são piores, hein? Não queria dizer nada, mas... Sim, os bots, o player é verdadeiro. Ah, não foi gol. Eu tava até camperando aqui no meio campo. Nossa. O que passa? O que team play? Oh, time. Opera um pouco, hein? Oh, o bot deu uma puladinha pra não acertar ele agora. Vai. Nice. Mano, o Imp, velho. Não, não aceito. Não aceito, mano. Eu não posso ficar atrás do bot. O Imp joga demais, velho. Meu Deus, quatro gols do Imp. Olha isso, meu Jesus. Ah, meu Jesus. Ah, não. Tusk, Tusk. Agora a parada virou pessoal, mano. Preciso passar o Imp. Agora toboleje. Esse cara faz dois gols. Sai. Aí. Gol. Gol. Não, não foi. Ah, não, mano. Não, mano. O Tusk salvou, velho. Mas com esse chute eu já passei o Imp. Pelo menos, né? Beleza. Ó o Imp, ó o Imp. O que que foi isso? Meu, e os outros também. O que que tá acontecendo? Ó, vai dizer o Imp joga por todos os bots do jogo, velho. Contando os teus e os meus. E confiando eu. Não, é capaz. Pagode reina. Gol. Ah, velho. Olha isso. Ah, eu tava sem boost esperando. Beleza. É o Tusk, mano. É o Tusk e o Wolfman que me explode. Tu me explodiu alguma vez, Pagode? Sei lá. Nossa, eu ia explodir tanta gente. Gol. Mano. Ah, esse Wolfman me odeia demais. Não pode ser. Não pode. Ó. Nossa, quase gol do Wolfman. Ah, filhão. Ah, cara. Ué, eu fui explodido já algumas vezes, hein? Não mais que tu. Não mais que tu. Errei. Ah, errei o gol. Errei o golo. Vai, vai, protetor. Ah, mano. O protetor trollou. Nossa, eu passei o rodo ali em todo mundo. E em ti também. Não. Não, não caiu. Não caiu, não caiu. Não deixa que caí, não deixa que caí. Não deixa. Não. Ah, não. Quem é que sugou ali? Ah, não. Quem é que puxou a bola? Foi tu, né? Pagode. Demite aí. Vai, foi tu. Sabia. Mano, o Imp jogou demais, Helio. Quatro gols. O que foi isso, mano? Então é isso, mano. Valeu aí, Pagode, pela participação, mano. É, mano. 7 a 3. É, foi com os botes que é tudo loucura. Na real, eu juro pra ti que eu não consegui te identificar no meio da partida, tá ligado? Na maior. Mas eu sei que eu te explodi algumas vezes, né? Vai, Demite aí. É, eu te explodi, não sei. Acho que nenhuma, mas os outros lá me explodiram mais que tu, né? Então é isso, Pagode. Valeu. Falou. E eu fui.